É hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem o famoso queijo frescal Minas, direto aqui das Minas Gerais, viu meus amigos? Nessa receita eu vou te ensinar todos os pulos do gato pra você poder fazer esse queijo aí em qualquer lugar do mundo, viu? Então fica de olho nessa receita que eu tenho certeza que você aí vai adorar! Então fica de olho nessa receita, não tira o olho pra você não perder nenhuma etapa, fechou? Combinado? Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria é de sentar o dedo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de palação, vem comigo pra receita! Meus amigos, tô eu aqui novamente pra ensinar pra vocês mais um tipo de queijo. E dessa vez é o queijo Minas frescal. Aquele queijo fresco, sabe? Geralmente vem envolvido no plástico, com bastante soro às vezes, né? E que quase todo mundo gosta de comer com doce de leite, com goiabada. Aqui em Minas é muito popular, nós fazemos isso praticamente em casa. E eu vou ensinar pra vocês de uma forma bem simples e objetiva pra você fazer aí na sua casa com todos os equipamentos que você tem aí, tá bom? É bem simples. Aqui ó, pra começar, essa informação que eu vou passar pra vocês é essencial. O leite pra poder fazer o queijo frescal Minas, diferentemente daquelas minhas outras receitas de queijo Minas artesanal, de queijo meia cura, entre outros queijos que eu já postei aqui no canal, não vai leite fresco. Essa receita tem que ser feita com leite pasteurizado. É aquele de saquinho que você compra, sabe? No supermercado, nas padarias, geralmente. As padarias só usam esse tipo de leite, né? Pra poder fazer as suas confeitarias, pra poder fazer as suas receitas do dia a dia, tá? Se caso você não conseguir leite pasteurizado, você pode pegar o leite de fazenda, se caso você tiver facilidade em conseguir leite de fazenda e pasteurizar ele. Se você não sabe pasteurizar um leite fresco, aquele tirado direto da teta da vaca, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários. Me ensina a pasteurizar leite fresco, Will, que eu vou ensinar pra vocês em uma próxima receita. Combinado? Então ó, aqui como eu disse, leite pasteurizado. Tem que ser pasteurizado. Jamais, nunca, em hipótese nenhuma, use leite de caixinha. Nem muito menos coloca vinagre ou limão, pessoal, que pelo amor de Deus. Não existe queijo fresco Minas, feito com vinagre nem com limão. Não existe, pessoal. Aí já é outro tipo de receita, já é um outro tipo de massa, outro tipo de queijinho, entendeu? Queijo Minas fresco é feito dessa forma que eu vou ensinar pra você aqui agora. Pra começar, o meu leite aqui ó, ele tá numa temperatura como se tivesse tirado da teta da vaca nesse momento, pessoal. Qual é essa temperatura? Geralmente gira em torno de 35 a 37 graus. Eu tenho meu termômetro aqui, mas também tenho uma forma infalível de você saber sem termômetro, tá? Que é pegar ó, uma colher e colocar uma pontinha aqui ó, no seu antebraço. Você vai sentir que é um morninho bem, mas bem próximo da temperatura ambiente, tá? Mas ainda assim você sente que é um morninho, tá? É essa temperatura geralmente que você dá uma mamadeira pra beber, né? Então é essa temperatura correta pra poder fazer esse queijo, tá bom? Não tem erro. Temperatura de mamadeira de neném. Você não vai dar uma mamadeira pro seu neném pelando quente, né? Tenho certeza. A outra é com seu termômetro ó, se caso você tiver um termômetro culinário, você vai fazendo aqui ó, aí você vai ver que ó, tá chegando ó. Vou colocar aqui de lado aqui, que dá pra vocês visualizarem melhor. 36.2, 36.2, 36.3, cravou nisso aqui. Então entre 35 e 37, não mais que 37, tá? É a temperatura correta pra gente poder ir pra essa próxima etapa, que é bem importante. Agora, pra poder desenvolver a massa pro nosso queijo Minas aqui, meus amigos, é necessário de dois ingredientes. Um é o nosso coagulante, né? Não tem nada de limão nem vinagre não, pelo amor de Deus. E o outro é o nosso cloreto de cálcio, tá? Coagulante vocês sabem que é pra que serve, provavelmente. Que é pra poder coagular o nosso leite aqui, pra poder gerar aquela massinha do queijo. Agora, o cloreto de cálcio, eu sei que tem muita pessoa aí que não sabe o que é um cloreto de cálcio, né? O cloreto de cálcio, ele é feito pra esse tipo de leite pasteurizado. Não se usa no leite fresco, tá bom? O que que ele faz? Ele permite que o seu leite tenha melhor rendimento, tá? E eficácia na coagulação. Ou seja, o seu leite vai coagular melhor, tá? E também, ele ajuda na reposição do cálcio, tá? Porque no processo de pasteurização desse leite aqui, ele perde muito cálcio. Então, ele vai recompor o cálcio que esse leite perdeu na pasteurização. Beleza? Eu vou colocar aqui uma proporção de 0.4 de ml. Eu vou colocar pra cada litro de leite. Aqui, eu tô usando 8 litros de leite pasteurizado, tá? Então, consequentemente, eu vou colocar em torno de 3.2, 3.5 de ml de cloreto de cálcio, tá bom? E como eu meço isso? Eu meço isso aqui, ó, na nossa seringa. Essa seringa você compra facilmente em qualquer farmácia aí, é bem baratinha. Essa aqui eu acho que eu paguei 1 real, tá? Esse cloreto de cálcio, diferentemente do nosso coagulante líquido, não precisa diluir ele em água, tá? Você diluindo o coagulante na água, ele dispersa melhor. O cloreto de cálcio não precisa. É só você jogar aqui direto, ó, e mexer. Ô, Will, eu posso colocar os dois juntos, o cloreto de cálcio mais o coagulante líquido? Não. Você tem que fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o cloreto primeiro, misturar bem, tá bom? Então, vamos pra proporção do nosso coagulante líquido. O fabricante recomenda 1 até 1 ml pra cada litro de leite. Como é que eu tô usando 8 litros de leite? Eu vou usar 8 ml de coagulante. Combinado? Eu vou medir na minha seringa, tá? Como eu falei, diluído em água pra poder dispersar melhor. Aqui tem 5 ml. Coloquei aqui. E aqui tem mais 3 ml, ó. 8 ml de coagulante. E agora, sem parar de mexer o meu leite aqui, ó, eu vou colocar isso aqui. Detalhe, a água aqui que eu tô usando é água filtrada. Tem que ser o mais limpo possível. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, todos os instrumentos que eu tô usando, colher, termômetro, esse pote aqui principalmente, todos foram esterilizados com água fervendo, tá bom? Eu esterilizei tudo. Como é um queijo fresco, pessoal, vocês têm que ter o máximo de higiene possível. Porque, se não, você pode proliferar bactérias. E aí, pode desatar todo aí o seu organismo, o seu corpo. E a gente não quer passar a mão comendo um queijo de qualidade, né? Então, esterilize tudo antes de fazer esse processo que você tá vendo aqui que eu tô ensinando pra vocês. É bem caseiro e bem fácil de se fazer, né? Ó, misturei tudo aqui. Agora eu vou deixar isso aqui descansando 45 minutos, tá bom? Vocês vão perceber depois que isso aqui vai endurecer e formar uma massinha bem topzera. Bom, passaram os 45 minutos e você pode ver aqui, ó, que ele formou uma espécie de gelzinho, ó, tá vendo? Então, ele coagulou com perfeição, meus amigos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o corte dessa massa. Bem simples, só você vir com a faca esterilizada. Tudo tem que tá esterilizado, viu, meus amigos, ó? E vou fazer cortezinhos assim, ó, bem pequenos. E olha só como é que fica esse trem aqui, ó, ó. Tá vendo como é que fica bem bacaninha essa massinha? Um outro detalhe pra você saber se coagulou com perfeição é se o soro estiver meio esverdeado, tá vendo aqui, ó? Ele tá esverdeado. Quer dizer que nossa coagulação aqui, nossa proporção de cloreto de cálcio tá perfeita, tá bom? Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que deixar isso aqui desse jeito que tá aqui mesmo, sem mexer muito. Deixar aqui durante 10 minutinhos só pra esse soro te esprender um pouco dessa massinha aqui, um pouco mais grossa. Olha aqui, 10 minutinhos e passar, vocês viram aí, né? Demorou nada, foi meio segundo. E agora, olha só o que eu falei, ó. Nosso soro tá todo aqui e o nosso, nossa massa tá aqui embaixo, assentou tudo, né? Então agora vem a técnica da mexedura, tá? Pra poder desenvolver qualquer queijo minas frescal, né? Queijo minas fresco, você precisa de fazer essa mexedura. Ela vai determinar se a sua massa vai ficar mais durinha ou mais molinha. O que é essa mexedura, Will? É bem simples. Você vai pegar aqui, ó, uma colher esterilizada, grande, ó. Pode ser até uma faca, ó. E vai começar a mexer, ó, com movimentos meio que circulares, ó. Tá vendo, ó? Desse jeito. Quanto mais você mexer aqui, mais a sua massa vai assentar e vai ficar durinha. Quanto menos você mexer, a sua massa vai ficar mais molinha, tá bom? Deu pra entender aí, né, pessoal, essa técnica da mexedura. Tem situações que você pode mexer 5, 10, 15, 20 minutos. Isso aí vai depender de você mesmo, tá bom? Da consistência que você quer o seu queijo. Então, ó, eu vou mexer aqui até chegar na consistência que geralmente eu gosto, tá bom? E já já vem o método pra poder salgar esse queijo que você reparou que até agora eu não salguei ele, né? Então, vamos fazer essa mexedura aqui, ó. E já já eu volto. Olha aqui, amigos. Fiz essa mexedura aqui, ó, devagarzinho, lentinho, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Durante 7 minutos, tá bom? Se você aí quiser fazer essa mexedura por menos tempo, pode fazer, não tem problema. Mas eu recomendo que use a técnica que eu falei pra vocês anteriormente, tá bom? Se quiser mais durinho, mexa bastante. 20, 25 minutos. E se quiser mais molinho, mexa um pouco menos, tá bom? Então, ó, já aqui já no jeito, ó, parece que até que desandou a receita que não vai dar certo, né, meus amigos? Só que agora, ó, vocês vão ver a mágica, ó. Vou deixar aqui, ó, um minutinho. Olha só como é que ele vai começar a sumir, esse soro vai começar a subir. Viram aí como é que decanta bem rápido, né? Um minutinho e meio, dois minutinhos que eu deixei, olha só como é que ficou. Agora, nós vamos começar a coar isso aqui. Vou colocar aqui a peneirinha em um bãozinho, tudo esterilizado, tá? E vou vir com ele aqui mesmo, ó. Você pode fazer isso até na pia da sua cozinha, se você quiser, ó. E tá vendo esse soro aqui, ó, que ficou? Eu vou guardar em torno de duas xícaras, ou seja, 480 gramas, quase 500 desse soro. Amigos, eu treinei basicamente quase que todo soro. Foi umas três ou quatro cumbucas dessa aqui de soro, tá? Esse soro aqui, ele é muito importante, tá? Você pode usar ele pra uma série de coisas. Pode alimentar gado. Já ouvi falar até que você pode aguar planta pra poder nutrir. A planta cresce, né? Com mais saudável, com mais força, tá? Tem muitas utilidades pra esse soro. Se vocês sabem mais alguma utilidade pra usar o soro do leite, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Porque até bolo com esse soro eu já vi. Se você não viu, clica aqui no card. Vou deixar ele de canto aqui, porque pra salga que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos precisar de duas xícaras de soro, que gira em torno de 480 a 500 gramas, tá? Vocês podem perceber, ó, que eu deixei, eu drenei até ficar uma camada bem fina de soro, tá vendo? Pra ele ficar no nível da massa. Porque nós vamos salgar isso aqui agora. Existem três formas de poder salgar esse queijo. Você pode salgar ele a seco, ou seja, depois que ele estiver pronto, você pode passar uma camada bem fina de sal por cima, né? Dos dois lados, depois que você fazer a vira. Você também pode salgar ele no próprio leite. Naquela primeira etapa, quando eu coloquei o cloreto de cálcio, você poderia adicionar o sal também, tá bom? E esse método aqui agora, que é o terceiro, que é o que eu mais gosto, que é salgar desse jeito aqui, ó. Drenando quase que todo o nosso conteúdo de soro, deixando uma camadinha bem fina. E eu vou usar aqui o meu soro, que eu falei pra vocês, tem duas xícaras. E vou colocar o sal. Esse sal aqui, eu uso 10 gramas pra cada litro de leite. Como eu tô usando aqui 8 litros de leite, eu vou usar 80 gramas de sal. Se você quiser um queijo mais salvadinho, você pode colocar mais sal. Se você quiser um queijo mais equilibrado, coloque essa quantidade que eu tô ensinando pra vocês aqui. Aí vocês vão e perguntam, o Will não tem balanço. Como eu vou saber medir? É bem simples, meus amigos, olha aqui. Você vai pegar uma colher, tá? Uma colher dessa de sopa, e vai colocar o sal, mas tem que ser um sal raso, tá? Não é uma colher cheia, viu, pessoal? É uma colher rasa, bem rasinha, olha. Essa colher rasinha vai ter 15 gramas. Então, com o nosso sal diluído aqui, ó, em duas xícaras de soro, que nós drenamos, vou adicionar ele aqui, ó. Adicionar aqui. Prontinho. E vou misturar. Vou deixar isso aqui salgando de 10 a 20 minutinhos, é o suficiente, tá bom? Se caso você for querer fazer salga a seco, você pode colocar duas colheres de sal grosso, tá bom? Na superfície do seu queijo. Se caso você quiser fazer salga no leite, como eu falei, você pode colocar a mesma proporção de 10 gramas pra cada litro de leite. Então, vamos deixar isso aqui descansar pra ele pegar o salzinho. Pronto, amigos. Salga completa. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que colocar isso numa forma, né? E a forma que eu vou usar é essa tradicional pra queijo, tá? Você encontra muito fácil pela internet. Aqui em BH, eu compro num site que chama Lojas Matrem Casa de Construção, tá? Você acha bem fácil mesmo. É barato. Essa forma, se eu não me engano, custou 15 reais. Você vai fazer queijo aí a rodo, né? Como diz aqui em BH. Vai fazer queijo a rodo. Se caso você não tiver essa forma, não tiver condição de comprar ou não achar, é muito simples. Aqui em Minas, nós fazemos muito queijo, sabe como? Com aquele cano de PVC, tá? Número 100. Você acha bem fácil em qualquer casa de construção. Esse cano aí que eu tô mostrando pra você na imagem, tá bom? É só você furar eles nas laterais e fazer o processo que eu vou fazer aqui agora. Mas aqui, como eu tenho a forminha de queijo, eu vou fazer nessa forma de queijo que é forma pra 1 kg, tá? Vou colocar ele aqui. Vou deixar aqui um vasilhame pra poder receber o nosso soro. E agora você pode colocar tanto com essa concha aqui, geralmente a gente usa pra pegar feijão, né? Ou então você chucha aqui dentro mesmo, só despejar. Olha só. Você vai perceber que o soro vai saindo pelos orifícios, né? Olha lá, e o queijo vai abaixando. Tá vendo? Só você fazer esse movimento. Se você quiser coar pra depois colocar aqui dentro também, pode fazer. Não tem problema não, tá bom? Só que fazendo desse jeito aqui é bem mais rápido e bem mais prático, né? Do que ficar coando. Olha aí. Coloquei tudo, viu, pessoal? Retirei o excesso de soro que tava aqui, ó. Eu só coloquei, não prensei. Se você quiser repetindo, você pode coar na peneira, tá? E depois colocar aqui dentro. Se você não tiver conseguindo fazer essa técnica de colocar aqui dentro do nosso pote aqui de queijo. se você quiser também, ó, você pode dar uma prensadinha aqui, ó, com alguma coisinha só pra você extrair um pouco mais o soro. Só que o queijo Minas, ele não é prensado. Ele é do jeito que você colocar, você deixa, tá? Ele é feito dessa forma, tá bom? E agora, pra não deixar o nosso soro, a nossa vasilinha ficar no próprio soro, eu coloco um potinho aqui em cima e vou deixar meu soro escorrer aqui, ó, naturalmente, ó. Não sei se dá pra você perceber aqui, ó, o soro, ele tá escorrendo, tá vendo? Agora eu vou pegar e vou levar ele pra geladeira, tá? Vou deixar na geladeira durante de 10 a 20 minutos. Vou deixar 20 minutos lá. Aqui, amigos, ó, passou os 20 minutinhos. Olha só como é que já abaixou muito esse nosso queijo, tá? 20 minutinhos na geladeira. Agora, ó, eu vou desenformá-lo, ó. Olha que lindão que tá ficando. E agora eu vou colocar, ó, deste lado aqui. Vou passar aqui pra minha mão e vou chuchar ele aqui desse jeito, ó. Sem fazer daneira, Will. Vamos lá. Como é que você consegue? Aí, garoto. Aí, ó. Coloquei. Tá vendo? Fiz a vira do queijo, a famosa vira do queijo. E agora eu vou deixar mais 20 minutos e aí sim, você pode deliciar do seu queijo Minas frescal. Pra você aí que tem saudade de Minas ou gosta de um queijinho Minas fresquinho, essa vai ser a sua receita do caderninho porque é bem fácil de fazer e tem todos os pulos do gato. Vocês viram aí, né? Aqui em Minas, nós gostamos muito de comer queijo com doce de leite, meus amigos. E esse docinho de leite aqui, ó, eu fiz numa receita aqui do canal, tá? Fica uma delícia pra comer com esse queijo. Se você não viu, clica aqui em cima no card e assista essa receita de doce de leite mineiro imperdível. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, hein? Senta o dedo de compota nesse like porque é uma receita que deu trabalho pra fazer, viu? E se você aí é novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. E se você gosta realmente do canal e quer apoiar, seja membro. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui! Fui!